Fala aí Alfredão, fala Jéssica, beleza? Vamos trabalhar aqui mais uma questão do Enem resolvendo as questões que mais pegaram no Enem, tamo junto, vamos que vamos, roda essa vinheta garoto! Boa, boa! Olha essa questão que maravilha! Uma questão sobre membrana plasmática top que você precisava saber da organização dela, você lembra? Bicamada fosfolipídica intercalada por proteína, não esquece disso, beleza? Olha o que essa questão diz, ela diz assim, a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento de moléculas componentes dessa estrutura, lembra? Modelo conhecido como modelo do mosaico fluido, show, proposto por Nicholson e Singer. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Isso quer dizer que, tanto a temperatura quanto a composição de lipídios vai interferir na manutenção da estrutura da membrana, principalmente a sua fluidez. Lembre-se que, por exemplo, o colesterol, ele é extremamente importante para manter a estabilidade da membrana, beleza? Beleza isso? Quanto maior a quantidade de colesterol, menor a fluidez da membrana. E lembre-se que essa fluidez da membrana, ela é importante para quê? Ela é importante para que haja aí, por exemplo, a movimentação de estruturas como proteínas se deslocando ao longo da membrana, beleza? Neste último aspecto, o tamanho e o grau da insaturação, meu povo, insaturação é o segredo das camadas, das caudas hidrocarbônicas, dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente na fluidez. Então, quer dizer que esta organização aqui, dessa cauda hidrocarbônica, ela interfere na fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Então, quanto maior for as interações, menor será a fluidez. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, quanto mais próximo tiver esses fosfolipídios, no caso, a porção lipídica do fosfolipídio, maior a interação, menor a fluidez. Então, é melhor que elas estejam o quê? Distantes. Quanto maior for essa distância, mais fluida ela será. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5 aí na imagem. Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Galera, o segredo é esse aqui. Maior fluidez. Ele está dizendo para você aqui no enunciado, onde a gente já marcou, que quanto maior for a interação, menor a fluidez. Então, eu quero o que tenha maior fluidez. Então, consequentemente, menor interação. Deu me entender a parada? Foi ou não? Então, quanto maior for a quantidade de ramificações, de insaturações nessa camada, nessa célula, nessas caudas, menor vai ser a interação. E, consequentemente, maior a fluidez. Observa essa primeira imagem aqui, onde eu só tenho saturado. Está vendo aqui? Todo mundo pertinho. Isso diminui a fluidez. Olha essa segunda. Opa! Entende que ela tem uma grande quantidade de lipídios insaturados? Pois é. Aqui eu já vou ter uma mistura dos dois. Aqui também, só saturado. E aqui tem mistura dos dois. Então, para a gente, resposta letra 2. Deu para pegar a ideia? Tranquilo? Meu povo, extremamente importante falar sobre lipídios e sobre membrana plasmática. Te vejo na próxima questão. Tamo junto. Fui!